Mas que prazer, Isanel. Sim, com certeza. Maravilhoso. Acho que é um resultado incrível. Acho que vai ficar na minha memória essas Olimpíadas aqui em casa. Esse resultado maravilhoso também. Acho que não tem o que descrever. Acho que todo mundo que me ajudou, minha família, meus patrocinadores, meu clube, São Caetano, a FAB, Força Aérea Brasileira, todo mundo. Acho que não pode esquecer de ninguém. Vocês brasileiros também fizeram parte dessa minha história. Duas Olimpíadas, duas medalhas, meu Deus, que coisa sensacional. Sim, com certeza. E agora acho que dá um gostinho a mais pra poder estar na próxima, né? Estar representando o nosso país. Acho que a melhor coisa possível é isso.